Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e desde já, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui no meu cantinho. E fique à vontade para se inscrever, compartilhar e deixar aquele joinha. E não esqueça de ativar os sininhos para você receber mais os vídeos que eu vou postando aqui, tá bom, gente? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje, como prometido, eu vou pintar essa pera. Para isso, eu vou usar essas tintas aqui, ó, amarelo-limão. Eu vou usar essa cor aqui, é pitache e verde musgo. E vou usar um pouquinho de branco também, tá bom? Mas vamos começar logo com essa verde pitache. É bem simplesinho de fazer, gente. A gente vai intercalando uma tinta na outra, tá certo? Ó, eu vou colocar aqui, que aqui é o pezinho, é mais escurinho. Ó. Eu vou subindo com essa tinta. Bem simplesinho de fazer. Bora lá, gente. E você vai colocando e vai espalhando, limpando o pincel assim, ó, tá vendo? Aí, eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Aqui nessa dobrinha, por assim dizer. E agora, aonde eu não coloquei essa verde, eu vou entrar com esse amarelo-limão, tá bom, gente? Ó, é intercalando uma tinta na outra. Já preenchi toda a minha pera. Agora, eu vou vir com essa verde musgo, bem aqui, ó, no cantinho. Que eu quero dar mais, é, profundidade aqui, ó, nas sombras. Você pode usar outro verde, tá bom? Verde de oliva. Ó, e vou... Tá um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. E vou limpando o meu pincel pra outras áreas. Agora, gente, a gente vai pegar um pinguinho dessa ver... Essa vermelho... Essa aqui é púlpura, né? E você vai colocar aqui, ó... Porque a pera tem alguns que tem essas pontinhas assim, essas manchinhas. E agora, eu vou lavar o meu pincel. Eu tô usando o pincel número 8. Já veio o meu pincel, agora eu vou pegar a minha branca, ó. Bem aqui, onde tá concentrado o amarelo-limão. Tanto nesse lado, como nesse. E vou, ó... Dando movimento circular, ó. Aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Aqui, eu vou tomar um pouquinho. E vou dando movimento circular. Como que limpando o meu pincel pra outras áreas. Agora, gente, eu vou pegar meu pincel número 4, pequenininho. Vou tirar minha cinta daqui e vou pegar a sépia. Ó, bem pouquinho aqui, ó. Aí, aqui, o que é que eu faço? Eu pego o branco. Bem pouquinho a branca. E vou dando batidinha ao redor aqui, ó. Tá dando batidinha. Depois, eu puxo essa tinta. Gente, foi fácil ou não foi essa pera? E esse, gente, foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo, a gente vai fazer a transparência junto, tá bom? Vou deixar secar tudo. Tem que secar todinho. Aí, você pinta toda a fluta e deixa lá. Vai pintar outra coisa, vai fazer outra coisa. Até secar totalmente, tá bom? Pra gente voltar fazendo a transparência. Mas, desde já, gente, muito, muito obrigada a todos vocês. E fique todos com Deus, tá bom? Tchau e muito obrigada. Tchau. Tchau.